Segunda temporada do programa, falando de família, making off, como apimentar a sua relação. Isso aí, o senhor está, para o senhor ou para nós? Para todos. Making off, vamos lá. Daniel, aquele sorriso. Isso aí, daqui a pouco está no triciclo. Não, isso vai rodando. Deixa eu ver, estamos aqui no Instituto de Beleza. Rafa! Maravilha, maravilha. Deixa eu ver, esse maravilha, maravilha aqui é que pegou. Olha que bacana aqui, olha. Pô, vou fazer um furor. Como apimentar a sua relação. Aí, maridã! Vai passar a espuma aí. É... Tinha que ligar, vai dar uma espuma aí. Quer que ligue para a sua relação? Não, não. Só para... Para uma terapia, eu vou fazer depois. Como diz o outro, pelo técnico. Equipe Alfa e Ômega, família Alfa e Ômega Produções. Show! A família que sabe fazer o serviço bonito. Olha como é que está ficando bonito. Amor lá. Amor lá.